Música Último dia de aula filha É, e sabe que esse último dia de aula vai ter uma despedida na praia Que delícia Eu não sei como que a gente vai comer, pode ser que não tenha mesa lá Faz um piquenique na praia Piquenique? Não E se eles não tiverem a toalha? Eles devem ter pensado em alguma coisa Tá bom E tchau Hoje o Ian vai levar a Leca Tchau Música Uau, de novo O último dia de aula da Lea foi uma festa Com muita brincadeira na praia e cartinhas de despedida Música Aproveitamos a nossa estadia em Bocas do Toro Para comprarmos mais placas solares No Panamá não é cobrado imposto para produtos vindos dos Estados Unidos Música Fala pessoal Hoje nós vamos fazer a instalação aqui no barco Das nossas placas de energia solar flexíveis Por que que nós estamos colocando essas placas a mais? É, lá no Caribe era muito sol Bombava As placas que nós temos hoje 720 watts Estavam mantendo o barco muito bem Só que nós colocamos um freezer a mais no barco Porque Não estava sendo suficiente a nossa geladeira E nós estamos preparando o barco para o Pacífico Então a gente quer ter Mais espaço no freezer A gente precisa ter mais energia E aqui no Panamá É muito fácil de você comprar as coisas dos Estados Unidos E mandar entregar aqui É super barato os fretes E é zero imposto Então as mercadorias chegam aqui sem imposto nenhum Então nós falamos assim Bom, agora é a hora De adicionar mais placa solar no barco Nós não temos como colocar mais placa rígida Aqui na nossa targa É... Já está o espaço preenchido assim Legal Daria para colocar mais Mas ia ficar muito feio E muito para fora do barco assim Não ia ficar esteticamente bonito E eu acho que ia ser uma área de vento muito grande Então nós encomendamos um kit Com duas placas solares flexíveis E mais um controlador Então bora lá Vamos começar a instalar isso aqui Vai ficar em cima aqui do nosso Bimini E a gente fez um esqueminha aqui Bem legal Que eu acho que vai ficar Show essas placas Ó, o esquema legal do Luciano Que ele está pensando É me pôr para trabalhar, entendeu? Ele quer que eu Com a minha mini maquininha Que eu costure esse tecido grosso Então assim Eu estou fazendo milagre Literalmente Mas ele vai explicar para vocês melhor O que ele quer Com esse Triangulozinho aqui Com esse pedacinho de tecido Bora lá Bom, então eu vou explicar para vocês Como que vai ser Eu vi isso já em outro barco E funciona super legal Aqui é um tecido Igual O nosso tecido aqui Da capota Que é um tecido A prova d'água É um Sunbrella E esse triângulo aqui Nós vamos costurar ele Lá na capota Aqui em cima Então isso aqui Vai ficar costurado Na capota E aqui onde tem o furinho Nós vamos fixar Nesse tecido Que vai estar lá Costurado Então isso aqui Vai ficar fixo Lá na capota E a placa Vai entrar por dentro E aqui nós vamos Prender nesse tecido Então são Quatro cantos Da placa Então vamos colocar Quatro triangulozinhos Costurados lá em cima E preso Aqui Por esse furinho Esse triângulo Ele ainda quer Que eu Com a minha super máquina Costure Aqui no Bimini Vai ser super tranquilo Super fácil Né amor? Super Relaxa Vai dar certo Daqui a pouco Ela termina aqui Os triangulozinhos E a gente tira a capota Fora E vamos pôr a capota Aqui em cima da mesa Costurar-se a capota Aqui Nessa super máquina Aqui De brinquedo Mas Eu que estou confiante Ok Primeira etapa Feita São Oito Triângulos Quatro De um tamanho Estou orgulhosa De mim Ficou bom né amor Ficou muito bom vai Vamos não ficaram tão O importante Vai ficar bonito Tem que ficar resistente Agora vamos tirar aqui o Bimini Esses triângulozinhos Nós vamos agora costurar aqui Na posição que eu já marquei ali As placas Espero que A máquina aguente Solta esse É Não é desculpa Isso vai dar certo Gente Olha o tamanho da máquina Ele está muito confiante Tem que dar certo Ó A outra opção Vai ser costurar na mão Sabade Bom Agora aqui é o seguinte Essa marcação aqui É onde fica a placa solar E nós vamos costurar aqui Os triângulos Para poder encaixar a placa No cantinho Fazer um bolsinho Um bolso Para entrar Aqui o cantinho da placa E aí O que aconteceu? A maquininha Ela está dando um pau Mas Já faz tempo Ela está Quebrando a linha Dentro da máquina Então ela está com algum problema A máquina Vamos fazer na mão Então Vamos fazer na mão Ele não está fazendo nada É tipo Eu vou fazer na mão É porque o ponto dela na mão Fica super bonitinho E o meu fica bem zoado Sim Então agora é um trabalho De paciência Fazer o que? Só que depois tem toda a instalação Elétrica da placa Controlador Os cabos que vão para a bateria Isso é tudo comigo Então Aqui o serviço está sendo dividido Entre dois técnicos Um técnico de costura E outro depois Um técnico de Elétrica Bom Nossa máquina não deu certo E aí Nosso vizinho brasileiro aqui De ancoragem Tem uma máquina profissa Pulamos para o barco do lado E agora está dando certo Né amor? Está dando certo Agora com essa aqui A bicha é bruta Agora vai Bom Voltamos aqui no barco Montei a capota aqui no lugar E encaixei a placa Nos triângulos que nós fizemos São quatro triângulos Um em cada canto da placa Aqui E dois lá embaixo A gente estava conversando lá Com o nosso amigo Que fez as costuras Ali com a gente Ele acha que não é tão resistente Se pegar um vento muito muito forte Pode arrancar fora Aqui nessas costuras Aqui eu vou passar um parafuso Aqui nesse ilhós E vai fixar aqui Mas A única solução Que nós achamos aqui É colocar velcro Por baixo Um velcro colado na placa E o outro costurado Aqui na capota A princípio Nós vamos montar assim E aí nós vamos correr atrás Comprar esse velcro Que é adesivo Que é aquele que cola Em superfície Para pôr debaixo da placa E melhorar a instalação Mas ficou De acordo com O projeto Que eu imaginava Tá de acordo Tá tudo certinho Agora é só Parafusar os quatro cantos E aí começar a passar a fiação Lá pra dentro do barco Olha lá Placa encaixada Aqui Nos quatro cantinhos Aqui eu faço um furinho Passo Parafuso Duas arruelas E a cola Pra poder segurar bem A arruela aqui E deixar Sem muito movimento Ou sem É... Pra proteger o tecido Né? Pra poder não esgarçar o tecido Instalei aqui Já a primeira placa Parece que ficou Muito legal Olha aqui Ó Coloquei Parafusinho Com arruela Por baixo Da placa E outro aqui Por cima E uma cola Com cicaflex Pra poder Talvez Esse tecido Durar um pouco mais Aí ficou Bem preso Né? As costuras Ficaram fortes Lá na frente Fiz o mesmo Agora aqui atrás Vou encaixar Outra placa aqui E fazer o mesmo Sisteminha aqui Por baixo Com parafuso Cortar o excesso Dessas linhas Que ficou Aqui também E tô gostando Eu acho Que vai segurar bem Último parafuso Finalizado Tá aqui Bom Acho que agora A parte mais difícil Já foi Agora vamos Pra instalação elétrica Puxar os cabos Lá pra dentro do barco Ligar no Controlador MPPT E levar Até as baterias Bora aí Que tem Mais um trampinho Pela frente Já estou aqui Com os cabos É tudo cabo Macho e fêmea Positivo e negativo Super fácil O legal de comprar Esse kit Que já vem tudo completo É que você não precisa Comprar cabo Não precisa Comprar nada Você pede o fio Já do kit No comprimento Que você precisa E aí só Sai plugando tudo Rapidinho E Facilita pra caramba O trabalho da gente Porque esses cabos aqui Que já vem Com o conector original Da placa solar Nesses tamanhos Compridão Assim Não é fácil De encontrar E Como tem Essa loja Onde eu comprei É Dessa fábrica De placa solar Eles fazem Esses kits Então você só Já escolhe O tamanho Do cabo Que você precisa Você mede O barco Antes Compra E aí chega Tudo certinho Já padrão Só sair Ligando E puxando O fio Tá aqui Os cabos Já ligados Tudo Presinho Bonitinho Esses cabos Vão descer Aqui Presos Nesses Tais De popa Que vai Lá Pra baixo E aí Vai entrar Lá pra dentro Do barco Junto Com esse cabo Aqui Que é um cabo Da antena Do AIS E aí Vai lá Pra dentro Os cabos Agora desceram Aqui pelo Stai E saíram Aqui fora E aqui Só passar Aqui Pelo Esse adaptador Aqui Passa Caspa Passa Fio Passar Os fios Por aqui Vedar Direitinho E aí Só pegar Os cabos Lá dentro Nossa amor Você consegue Sair daí Depois Vamos ver O que Que você Vai fazer Agora Preciso Passar Esses cabos Aqui Por essa Parede Pra sair Debaixo Da cama Pra passar Debaixo Da cama Pra ir Até o Painel Tá fácil Tá fácil Pra caramba A bagunça Só Pra terminar A instalação Ó Eu falei Que agora Era a parte Mais fácil Né Que difícil Eram as placas Me enganei Tem que desmontar O quarto inteiro E esse aqui É o nosso quarto Estoque Então Dá uma olhada O que já Saiu de dentro O quarto Opa Cuidado Pra não Deixar cair No pé Ó lá E ele tá Muito preocupado Com a bagunça Né Ian Tá trabalhando Muito Ó Ele tá Assim Super Preocupado Você vai Ajudar o papai A instalar A placa Solar Vai ajudar Ian Não Tá vendo É isso aí Tá certo Ai 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 Olha o meu estado Pingando Isso fora Mas Consegui passar os cabos Vamos lá Os cabos que vieram Lá de trás Da placa solar São esses dois Veio por aqui Entrou por baixo Do armário E chegou aqui embaixo Consegui trazer já tudo pra cá E agora Acabei de parafusar Na parede O controlador Então agora É só fazer As ligações De tudo Finalizando aqui Ligando Os cabos Aqui no controlador Só falta o último Negativo Que vem da bateria Mas ele já tá alimentado Já é final do dia Aqui Não tem mais sol Mas já tá marcando Alguma coisinha Aí depois eu mostro Pra vocês O aparelho funcionando E aí bebezito Quebrando a cabeça É ontem terminei De instalar o controlador Tá ligado Funcionando Agora tem que Acertar os parâmetros Né Então aqui Já achei que tem Que colocar no LI Que é a bateria de lítio Só que ele não enxerga Gente Ele descobriu Que ele tá precisando De óculos pra perto Não A letra é minúscula Aqui Não é É minúscula Eu consigo ler tudo Aí ó Aí pedi ajuda Pra André Agora já coloquei Lítio E agora tem que Colocar os parâmetros De quanto tem Que carregar O máximo O mínimo Vamos ver Quando acabar E tiver tudo Funcionando Já mostro pra vocês E aí Quero ver quanto Que vai carregar Essas duas placas Mas precisamos De sol Também Super nublado Hoje Pessoal Já faz alguns dias Que terminamos A instalação Das placas flexíveis Funciona super bem É claro Elas não tem O mesmo rendimento Que uma placa Rígida Mas tá indo Muito bem Com sol bom Ela quase chega A 20 amperes Por hora Fica ali 18 19 Então tá excelente Pra gente Foi um ótimo upgrade Hoje nós vamos tentar Cortar essa cabeleira Olha a situação Que tá É Aqui atrás Até faz nó Tá fazendo nó Parece o cabelo Da irmã dele Então não sei Vamos ver se dá certo Eu vou dar o celular Pra ver se ele fica quieto Bora lá Vamos ver Primeiro corte de cabelo No barco Jan Primeira tentativa Primeira tentativa No barco É Ele já cortou o cabelo Outras vezes Olha aqui Papai Deixa eu ver Teu cabelo Uau Cabelo maluco Bora Vamos ver O que vai dar Deixa eu ver Olha aqui papai Olha aqui pra mim Olha Ele tá com cara De mais moleque Agora Mais arrumadinho Acho que ficou legal E aí amor Dando os últimos Só caprichada Pra deixar bonitão Parece que ficou bom Depois que lá vai secar Olha como ficou Olha aqui papai Dá um sorriso pra mim Olha que bonito Gostou do cabelo novo? Olha Ficou bonito Olha pra mim Dá um sorriso aqui Pra tirar uma foto Mamãe vai tirar uma foto Do antes e do depois Deixa eu tirar uma foto sua Vai E para fechar a semana Teve a comemoração Do aniversário da Jana Uma grande amiga da Vela Juntamos toda a mulherada cruzeirista E foi uma festa Que terminou com muita jita Juntos Ooooooo! Obrigada por nos acompanharem em mais um domingo. Não esqueçam de deixar um comentário, curtir e compartilhar. Se inscreva no canal. Até a próxima.